Todo final de semana a história se repete. Pessoas sem máscaras se aglomeram em eventos clandestinos em praticamente todo o estado. Em Anápolis, a polícia encerrou uma festa com 50 pessoas. Em Aragoiânia, essa casa de shows ficou lotada de gente sem máscara num ambiente fechado. Aglomeração também no lago de Teresópolis. Em Nova Veneza, a música animou os frequentadores de um bar. Em Aparecida de Goiânia, uma carreta lotada de pessoas sem máscaras. Baladas animadas preocupam as autoridades, ainda mais numa semana com feriado prolongado. Com ponto facultativo na sexta-feira, o feriado deve se estender de quinta a domingo. Com mais dias liberados do trabalho, muita gente acaba aproveitando para se reunir na casa de amigos, para ir para o interior do estado ou até mesmo procurar pontos turísticos, como beiras de rios e também de lagos. O problema é que essa aglomeração das pessoas acaba contribuindo e muito para o aumento nos casos de Covid-19. Não é possível que as pessoas não entenderam até agora qual que é o papel delas e a responsabilidade delas no controle dessa doença. Porque isso é um total desrespeito à vida. Talvez num momento como esse, de lazer, de descontração, de alegria, ela pode causar um dano irreparável à vida de outras pessoas e à vida dela mesma. Em Goiás, mais de 17 mil pessoas morreram em decorrência da Covid-19. E quase 90% dos leitos de UTI estão ocupados atualmente. Voltamos a ter aquelas taxas altas que a gente viu no mês de abril. Isso preocupa porque para conseguir controlar essa taxa de ocupação, precisa controlar a transmissão da doença. E controlar a transmissão da doença significa cada um cuidar de si, cuidar do outro, usando máscara, mantendo o distanciamento físico e evitando aglomerações como essa que a gente viu. Então, esse é o momento que as pessoas precisam parar e pensar. Pensar na vida delas e na vida do outro. E qual que é o papel delas para a manutenção dessa vida? Para evitar as aglomerações, as autoridades já se preparam para esse feriado. Em Caldas Novas, o secretário de Turismo diz que está pronto para receber os turistas, mas em números reduzidos e com todos os protocolos de segurança. Estará sendo feita uma força-tarefa com a Vigilância Sanitária, SMT, Polícia Militar e Civil, de meio ambiente do PROCON, para fiscalização de aglomerações, festas clandestinas na região que não são permitidas. Em Pirinópolis, onde as ruas ficaram lotadas no último final de semana, a secretária de Turismo pede mais consciência aos turistas. O município tem adotado o toque de recolher da meia-noite às 5, bares e restaurantes com funcionamento até às 23 horas, capacidade de atendimento dos nossos empreendimentos, respeitando até no máximo 50% de sua capacidade total. A gente pede encarecidamente aos turistas, às pessoas que estão circulando para o Goiás, sejam muito bem-vindos, mas observar os protocolos. Todos os municípios têm protocolos de capacidade de carga, têm que ter reserva, alguns com barreira sanitária, o Estado com efetivo policial para apoiar o turista. Vamos colaborar, nós estamos em um momento de pandemia muito complicado, esperamos que todos passem bem, em breve, para fazermos um turismo maravilhoso pelo Estado de Goiás. Se cuidem. Obrigado. Obrigado.